Preciso não dormir Até se consumar o tempo da gente Preciso conduzir um tempo de te amar Te amando devagar e urgentemente Pretendo descobrir no último momento Um tempo que refaz o que desfez Que recolhe todo o sentimento E brota no corpo uma outra vez Prometo te querer Até o amor cair Doente Prefiro então partir A tempo de poder A gente se desvencilhar da gente Depois de te perder Te encontro com certeza Talvez no tempo Da delicadeza Onde não diremos nada Nada aconteceu Apenas seguirei Como encantado Como encantado Ao lado teu Depois de te perder Te encontro com certeza Talvez no tempo Da delicadeza Onde não diremos Onde não diremos nada Nada aconteceu Apenas seguirei Como encantado Ao lado teu E aí Onde não diremos Onde não diremos Onde está Ondeja